Fala galerinha de Lagoa Formosa, meu nome é Luiz Martins, coordenador de esporte do município de Lagoa Formosa Passando para convidar todos vocês para as finais aqui do campeonato de futsal infantil Na próxima sexta-feira, dia 26, a partir de 18 horas, na quadra da Escola Alzira Borges Serão as finais da categoria Sub-7, Sub-9 e Sub-11 Guardamos você aqui e quem vier, vai lá no barzinho da Escola Alzira Borges, a diretora Censar Toma aquele pastel, bebe aquele refrigerante lá, toma aquela gelada Toda a renda vai ser para? Para as crianças, Luiz, boa noite para vocês Então, nós estamos esperando todo mundo aqui A renda do barzinho, nós estamos programando várias atrações para a Semana das Crianças Tudo em prol das crianças no mês de outubro Então a sua vinda aqui, se você tiver oportunidade, dá uma passadinha, leva para casa Se você não tem tempo de assistir as finais Mas se vier, assista as finais e coma um pastel bem gostoso, um refrigerante Estamos esperando por você Galerinha, lembrando aí que vamos ter sorteio de vários brindes, hein? Bicicletas, bolas e outros brindes aí que a gente está ganhando dos pais e dos amigos de presagem da Agua Formosa Então contamos com todos vocês aqui na próxima sexta-feira, a partir de 18 horas Lembrando, jovens que praticam esportes, não se envolvem com drogas E aí E aí